Fala galera, pois bem, então é... O vídeo a seguir é maçupimpa que tomada perto da cama, então por um dizer que o vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar, porque tipo... Se você não deu like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal, mas eu sei que você gosta do meu canal, porque afinal você clicou no vídeo. Então deixa aquele likezinho por favor, e toca o sininho também, beijo, te amo, bom vídeo! O Lupe voltou! Elas começaram a se odiar! É uma história sobre uma família que tem uma filha depressiva, É uma história sobre duas irmãs foram visitar a mãe e uma delas ficou paraplégica? Ou é uma história sobrenatural? Eu não sei! Se a jaqueta pequena tivesse viva, explicava! Mas você morreu, jaqueta pequena! Não tem! Cadê você? Aonde ela foi? Aquela bebê chorona? Isso é imaginação demais pra mim! Pô, podia assistir meu canal de novo, tá legal? Ei, o que você está fazendo na nossa casa? Oh, eu? Eu pensei em passar, só para ver se vocês duas conseguiriam voltar! Demorou um pouco, mas conseguimos! Então, cadê sua irmã? Sombie? Provavelmente chorando no quarto dela, bem feito por me chamar de idiota! Isso não é nada fraternal, não é? Eu não ligo, ela deveria ser legal comigo! Sim, ela deveria! Isso aí, ela deveria! Não é como se ela tivesse me agradecido por ajudá-la a voltar pra casa ou alguma coisa do tipo? Eu fui quem fez tudo! Talvez nós já tivéssemos lembrar ela de todos os seus esforços, Lucie! Sim, mas como? Diga pra ela o quanto ela foi ingrata por sua ajuda, que ela ficou no seu caminho! Sim, ela vai ver! Não escuta a velha! Velha do macarrão, maldita! Haha, torradeira! Eu me lembro do quanto a Sombie prendeu as mãos aqui! Uau, isso nem é mais engraçado! Ou tria, pia, não! Ou tria! Tem um desenho aqui! Caso... Pera aí, não, calma aí! Tem um desenho aqui! Ah! Ela tá morta! Olha a lateral da casa! Tem um X! Ela sentia dor no pescoço quando passava naquela lateral! Ela quebrou o pescoço na lateral da casa! O namorado dela matou ela! O namorado da... 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 Não da Luzia, obviamente! Da... Da... Da Sombie! Caralho! Eu não tô entendendo mais nada! É a xícara da Sombie! Tem cheio de cigarros! Tá bem escuro lá fora! Hum? Eu consigo escutar alguma coisa! Parece que tem alguém chamando um Enome! Devo chamar de volta? Ah! E agora? Eu vou lá salvar! 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 Porque eu some decidido! Eu vou lá fora! Eu não sei o que tá acontecendo mais! Eu vou verificar aquele bagulho do pescoço ali de novo! Caramba, véi! Que revelação bizarra! Olha lá! O chão está macio! Se eu tivesse um... Olha aí, ó! Tem alguma coisa pra eu fazer aqui! Ela vai enterrar o próprio corpo! O que é isso? Outro grampo? Quanto desse a Sombie precisa manter o penteado dela? Conseguiu mais um grampo! Tenho dois grampos agora! Tipo sintando isso! Não dá pra combinar item! Preciso encontrar algum material! Mas eu acho que se eu subir, talvez role uma cena com a Sombie, véi! Será que a ferramenta lá... Nada que nem chave de fenda de sorte do meu tio! Isso pode ser útil! Diga as últimas palavras, parafusos! Aí, agora eu consegui pegar! Hum, acho que vou tomar um copo de leite! Deve me ajudar a dormir! Olha o looping de novo, tá? Começo do jogo, tá? Tem sempre a minha essa foto! Será que eu consigo entrar aqui agora? Eu acho que vou deixar ela aí, até querer ser legal comigo! Além disso, tá trancado! Ah não, aqui é a Sombie! E quieto demais! Aqui é a Sombie, aqui é a Sombie! Tá, mas eu vou usar... Vou usar a chave de fenda pra cavar um buraco, véi! Não é possível! Não, mesma frase! Ela não usa o item, só dá a mesma frase! É verdade! Ela odiava a foto! Ela odiava! Verdade! Ela não gostava da foto, não! Tá, sei lá! Eu tenho que encontrar alguma coisa pra poder utilizar aqui, véi! De alguma forma! O grampo naquela... Ah, é! O grampo na porta da Sombie, né? Mas aí tem... Mas eu ia lá ver o negócio do banheiro, véi! Tinha uma voz chamando ela! Eu sigo a voz ou eu vou no banheiro, véi? Eu vou no banheiro, eu vou no banheiro, eu vou no banheiro, eu vou no banheiro... Eu não vou... Eu vou no banheiro, eu vou no banheiro... Porque se eu levar um cagaço, eu já me cago, tá? Eu já tô no local apropriado! É só um pensamento positivo! É a porta do porão! Tá trancada, mas parece que vai cair de qualquer jeito! Os parafusos das sobrasistas estão soltos! Achei a escotilha! Tem alguém aí! Olá! Luzia! É você mesmo? O que é você? Sou eu! Por favor, se lembre, Luzia! Sou eu! Mãe? Sim, minha querida! Mãe! O que aconteceu com você? Isso vai parecer estranho pra você! Mas sua irmã fez isso! Ela criou esse lugar, essas pessoas, essas histórias! Isso é tudo culpa da zombie? Sim! E não! Veja, sua irmã é uma menina muito especial! Então eu não sou especial? Vocês duas são muito especiais pra mim, Luzia! Cacete! Presta atenção! Eu sou um esqueleto! Amarrada! Caramba! Não é momento de ficar com crise de identidade! Eu quis dizer que a sombria é uma bruxa! A zombie é a bruxa vermelha? Sim! Como você sabe? Esse tempo todo eu pensei que fosse eu! Você andou conversando com a senhora do macarrão, não foi? Sim, como você sabe! É o loop, Luzia! Tudo que você viu, ouviu e sentiu! Tudo são apenas distrações! O que quer dizer? São emoções da sombria! A imaginação dela! Ela criou tudo! Mas por quê? Porque ela estava depressiva, certo? Sim! Eu tentei conversar com ela, mas ela não me escutava! Eu tentei quebrar o loop eu mesma! Mas eu falhei! É por causa disso que eu estou aqui! Mas vocês ainda têm uma chance, Luzia! Mas por que eu? Eu não tenho sido a mesma ultimamente! Porque vocês duas são irmãs, Luzia! Por alguma razão, vocês duas conseguem entender uma outra! Eu não consigo explicar! Explicar, desculpa! Mas vocês duas têm uma conexão especial! Vocês compartilham pensamentos, emoções e imaginações! Eu acho que pais simplesmente não entendem isso! Pai! Mas, Luzia, você tem que matar a sombria! Mas eu não posso! É a única forma, querida! Luzia, por favor! Eu queria que tivesse outra maneira, mas essa é a única! Eu não posso matar minha irmã! Você precisa, Luzia! Por favor! Isso vai trazer passo para todo mundo, até para sua irmã! Como eu sei que você não está mentindo para mim? Você nunca estava lá quando nós precisávamos de você! Luzia, eu fiz tudo o que eu podia por vocês! E afinal, eu estava no porão amarrada! Eu até arrisquei minha própria vida para salvar a sombi! Eu sacrifiquei a mim mesma para agrandir que vocês duas teriam uma vida! Por favor! Vocês têm que acreditar em mim! Mas como eu mato ela? Eu deixei uma pista para você embaixo da porta da sombi! Eu não sei se você a encontrou mais cedo! Então, eu coloquei ela na geladeira! Por favor, faça isso pela sombi! Eu, eu... Eu sei! Eu não posso decidir por você! É uma escolha sua e só sua! Só me prometa uma coisa, Luzia! Sim, mamãe! Gentalha! Nunca esqueça! Que eu amo vocês duas demais! Demais, demais! Eu não vou! Eu prometo! Imagina! Mãe! Mãe! Ok! A mãe dela acabou falecendo! A gente encontrou uma palha na lateral! E... A gente vai acabar fazendo o negócio do jardim lá mesmo! Aliás, eu dei esse tom de voz para ela porque ela é uma senhora, né? Eu não poderia dar uma voz assim! E ela tinha uma voz parecida com a da sombi, só que mais velha! Ih, a véia do macarrão sumiu! É... O demônio vai falar! Se você se sente doente, querida... Você demorou a ir! Sim, eu estava doente! Coitadinha! Quando você terminar, eu faço uma tigela de macarrão para você! Certo! Tem alguma coisa errada, Lugia? Você parece abalada! Quem eu? Eu estou ótima! Bom, certo! Se você diz, eu vou esperar aqui até você voltar! Eu só quero dizer obrigado por me ajudar a entender a sombria! Oh, por nada, minha querida! Eu sei o que eu tenho que fazer agora! É lá fora, né? Desenterrar o corpo! O da geladeira, eu já vi, pô! A geladeira é o desenho! Ela colocou o desenho! É que é lá que eu falei, ó! E aí tá marcando o X onde era o pescoço! Essa parte eu já tinha descoberto, já! Então eu vou lá fora! Desenterrar o corpo ou eu subo para falar com a sombi? Eu vou salvar porque eu vou ver os dois finais! Tomara que eu não tenha salvo depois do crédito! Vamos ver o corpo aqui, vai! Isso é a faca do açougueiro! There's some writing on the handle! Tem algo escrito! Boa sorte, garota! Açougueiro! Hehe! Ele confia em mim com facas agora! Faca do açougueiro! Aí eu mato a velha! Eu achei que era um corpo! O quê? Eu achei que era o corpo dela! Olá, velha! Ei, posso te perguntar uma coisa? Quem? Eu? Sim, você! Você pode me perguntar qualquer coisa, querida! Certo! Verdade ou desafio? O quê? Isso não é hora para brincadeiras! Verdade ou desafio? Certo! Verdade! Quem é você? Eu te disse antes, querida! Eu sou o Yokona Kagam! Você está mentindo de novo! Luzia, você não deveria meter seu nariz aonde ir! Você parecia tão animada para brincar disso comigo antes! Então vamos brincar agora! Quem é você? Eu sou a Luzia, a consciência da sombria! Eu sou uma versão mais antiga de você, sabe? Mas uma versão melhor! Verdade ou desafio? Espera, eu não tenho a minha vez! Você já não teve vezes o bastante? Verdade ou desafio? É verdade! Por que eu estou tão diferente? Você não percebeu nada! Agora que sua mãe se foi, sua personalidade vai voltar a ser estupida! Estupida, desculpa! Estupida! O espírito patético da sua mãe estava pedindo até sua morte! Ela falhou, enquebrada! Agora você vai seguir os passos dela! Verdade ou desafio? Chega dessa brincadeira patética! Seu tempo acabou, Luzia! Verdade ou desafio? Desafio! Vai fazer o que agora? Eu te desafio! Eu desafio você! O que? O que você me desafiaria a fazer o quê? Eu te desafio a ouvir o meu segredinho! Um segredo? Isso é tudo! Certo, Luzia! Qual é o seu segredo? Obrigado! Por me contar a verdade! Finalmente! O quê? Agora eu posso falar com a Sombie, será? Ei, Sombie! Eu só queria ver como você estava! Sombie? Ela se foi! Ela te contou ou não contou? Ela te contou tudo! Sim! Então, o que você vai fazer agora? Eu tenho que fazer o que é certo! Então faça! Certo! Hã? Aonde você vai? Tô indo pra cama! Já tá tarde! Como assim tá tarde? Por que você não me... Porque eu não preciso! Eu posso ter 12 anos, mas eu sei quando uma história acabou! Te vejo pela manhã! Mas como? Caramba! Você acordou cedo hoje! Eu queria comer um pouco de cereal! Tá vendo? Então... Sobre a última noite! Você quis dizer essa manhã? Sim! Essa manhã? Sim! Como você sabia? Como eu sabia o quê? Como você sabia como quebrar o loop? Ah! Isso! Olha! Eu fiz isso! Aí eu também fiz... E eu também... E vou lá! Dá pra não falar com a boca cheia? É nojento! Pronto, vossa majestade! Obrigado! Agora, antes que você diga qualquer coisa... Eu quero dizer... Amo você, irmãzona! E eu amo você também, sua cabeça dura! Se você falar a alguém que eu disse isso, eu te mato! É claro! Ei, escuta! Quer ir comer uns waffles ou alguma coisa lá na Deise? Ah! Faz engeras que eu não como waffles! É melhor você não estar mentindo! Vamos lá! Seja pronta! Eu já tô pronta! Final feliz! Olha lá! Dos finais a gente conseguiu feliz! Conseguimos! Tá louco! Conseguimos! Finalmente acabou! Obrigado, Luzia! Tá! Era tudo uma analogia! É o bar do Mark! Olha isso! Já faz tempo que nós estamos aqui! Todo mundo aqui vai morrer, tá? No Justine Order! Cadê a droga dos meus waffles? Ei, calma aí, esfomeada! Eu preciso de waffles! Foi mal, maninha! Mas eu preciso de alguma coisa! Fora do macarrão! Waffles! Waffles! Ah! Uau! Eu nunca pensei que você ficaria cansada de comida! Calma lá! Eu disse macarrão e não comida! Deixa a comida em paz, mulher! Tá bom, tá bom! Nossa! Ei, vejo que você já voltou! É, eu sei, Luzia! Sinto muito pela mamãe! Tudo bem! Não tinha como você ajudá-la! Eu sei que ela ainda está aqui! Gritando com a gente para escovar os dentes e coisas assim! Hê! Talvez para você escovar os dentes! Quer dizer que esse tempo todo você... Eu pulei o diálogo sem querer! Eu faria você escovar seus dentes com a escova! Não deu para ler! É, é um bom você levar você de volta, Luzia! Você também, irmãzona! Sabe... Hã? Você ainda não me contou como você desvendeu tudo! Eu sei! É nosso segredinho! Nosso segredinho? Mas você ainda não me contou! Não, não! Não você! A pessoa traz a tela! Tá bom, Luzia! Tanto faz! Ei, depois do café da manhã, eu quero te mostrar uma coisa! O que foi isso? Meu segredinho! Certo, mas é bom não ser uma caranguejo com uma faca! Essas coisas são perigosas! Luzia, você tem que parar de assistir TV! Então, o que acha? Acho de quê? Esse lugar! Tudo bem, eu acho! Certo! Esse é o segredo que eu estava te falando! Ah, tudo bem, eu acho! Ah! Eu costumava vir aqui todo dia depois da escola! É bem relaxante! Lucky this place has a sweet! Se não, seria entediante! Nada consegue te agradar, né? É, alguma coisa assim! Como o quê? Tipo, coisas! Eu não sei! É estranho conversar comigo assim? Bem, sim, um pouco! Você nunca esteve assim tão feliz? Sim, isso é estranho! Então, o que vai acontecer agora? Bem, eu acho que eu vou ter que cuidar de você! Quero ver como... Eu sei! Vai ficar tudo bem! Agora que minha irmã tá cuidando de mim, eu posso ficar acordada até tarde! Não pode não! Se você me desobedecer, você vai morar com a tia Claire! Que? Não! A casa dela é assustadora! Além disso, ela vai me fazer dormir com o bebê Mark! Aí, ó! O Mark aí, ó! Ele vai me deixar acordada a noite toda! Ei, Luzinha! Calma! Não, calma! Tô relaxando! Ei, zumbi! Se você é a bruxa, cadê seu chapéu pontudo e a sua vassoura? Luzinha, eu acho que essa é a melhor hora pra te contar! Nós viemos de uma família estranha! A mãe me disse uma vez que eu e você temos o mesmo dom dos nossos ancestrais antigos! Um dom? Tipo, superpoderes? Ha! Não! Tá mais pra habilidades não naturais! Bem, foi assim que a mãe chamou! A mãe me fez ver aquele terapeuta toda semana! Você estava depressiva? Ela queria que eu controlasse minhas emoções! Mas quando eu não consegui mais controlá-las, eu criei o loop! Por favor, não crie outro! Ha! Eu não consigo mais ficar na frente de macarrão! Ha! Eu não acho que eu vá, Luzinha! Eu tô livre pra fazer o que eu quiser agora! Menos fumar! Você prometeu! Eu disse que talvez! Hum, certo! Ei, zumbi! Hum? Qual é o meu dom? Eu não sei, Luzia! Mãe disse que você tinha um! Ela só disse que você tinha uma grande imaginação! Isso não é um dom de verdade! Todo mundo tem imaginação, zumbi! Eu acho que a sua é especial! Música country! Pra finalizar! My Big Sister! Ok, no problem! Conseguimos, então, o final bom! A história onde a zumbi é, entre aspas, curada do que seria a depressão dela! Depressão, na verdade, seria a habilidade dela! E não realmente o ato! Embora o jogo crie ali uma... Ele acabe criando uma atmosfera pra poder abordar o tema depressão com uma certa profundidade! Mas todos esses casos é real! A depressão era a habilidade especial dela! Era o nome do poder! Que realmente deixava ela triste, né? Mas ele usou isso como analogia ao pessoal... Literalmente, o pessoal, a doença em si, né? Então... Mas é interessante a forma com que foi construído! Os tradutores são o Arthur Pereira de Menezes! Valeu, Arthur, por ter traduzido o jogo! Gode demais! Deixa o like pelo Arthur! Então, ainda assim, tudo que aconteceu é real, tá? Aquele mundo, aquele loop foi criado pela zombie mesmo! Quem ainda não conhece a série do Just Ignore Them! Que é a série que continua! Esse jogo aqui se passa antes, tá? O Mark, que é esse bebê que acabou de nascer, é o protagonista do Just Ignore Them! E o Just Ignore Them tá aí no card pra quem quiser assistir! É logo a série seguida! Que também tem um tom sobrenatural e tudo mais! Em memória do meu primo Blake, sempre pensando em você! Ele colocou isso também no Just Ignore Them! Ao que tudo indica, era um cara que tava se formando em game design com ele e morreu num acidente de carro, tá? Ele botou lá na Steam, mais ou menos assim, a história, tá, né? Aí ele sempre agradece o cara, tá, né? Que doideira, né, velho? Obrigado por jogar! De nada, cara! Gostei muito do seu jogo! É o segundo jogo da Estranga que eu jogo e, pra ser sincero, eu gostei bastante! Gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser sincero, eu gostei muito do seu jogo e, pra ser